Começando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV. Uma das novidades de Titanfall 2 é realmente o modo campanha, pois é, no primeiro jogo não existia. Nesse existe e tem outras novidades também que a gente confere agora numa análise. Em 2014, Titanfall chegou causando um grande estardalhaço com seus titãs robóticos e pilotos cheios de habilidades. Agora, três anos depois, Titanfall 2 chega evoluindo todos os conceitos do seu antecessor, dedicando grande parte de suas atenções àquilo que havia sido esquecido no jogo original, a campanha. E que campanha, amigos! Titanfall 2 apresenta aos jogadores a real função de um piloto no campo de batalha. Trata-se de soldados altamente qualificados em tomar decisões em momentos cruciais, com habilidades que excedem as de qualquer ser humano. Além disso, existe a neuroconexão com seu parceiro titã, que são exos-esqueletos enormes e com inteligência artificial avançada. Titanfall 2 se passa no futuro e em outros planetas. Como o atirador Jack Cooper, fazemos parte da milícia, e após um sangrento conflito contra mercenários contratados pela IMC, o poder dominante interplanetário, a grande virada acontece. Cooper precisa assumir o controle do titã, BT-7274, pois seu piloto e superior foi morto em combate. Apesar de linear, a campanha de Titanfall 2 coloca o jogador para realizar uma série de feitos moldados de acordo com sua forma de jogar. Isso já oferece uma vasta gama de possibilidades na forma de enfrentar cada situação. Elementos de plataforma oferecem dificuldade bem distinta ao jogo enquanto enfrentamos soldados de lata e fazemos uso de diversos armamentos futuristas bem criativos. Mas nada disso se compara a encarar os inimigos de dentro do titã. Não é sempre que estamos no cockpit do gigante metalizado, mas esses são os melhores momentos do jogo. Apesar de os cenários não serem destrutíveis, são muitos armamentos diferentes para o nosso amigo robô. E mudar de arma significa alterar totalmente o jeito de jogar. O BT-7274 Escort, por exemplo, é voltado para armamento incendiário. Ronin faz uso de uma espada gigantesca, além de ter a esquiva mais eficaz. Já Northstar é capaz de travar a mira dos inimigos disparando de forma precisa na sequência. Os seis tipos de titãs presentes se estendem ao multiplayer, ou seja, a campanha prepara você para enfrentar os furiosos pilotos online. Aqui, além de escolher o seu titã de preferência, é também necessário decidir que tipo de piloto você quer ser. São sete ao todo, como o Grapple, nosso preferido, que faz uso do gancho com corda para atingir locais de difícil acesso e manter os inimigos sempre próximos. Já o Pulse Blade detecta inimigos nas proximidades com sua lâmina letal. Enquanto isso, o Holopilot cria um holograma para enganar seus adversários, imitando os últimos movimentos do piloto. Esses são apenas alguns exemplos e experimentar todos é a única forma de escolher sua combinação de piloto e titã. Quanto aos modos de jogo no online, Titanfall 2 não decepciona. Attrition, o mais popular do primeiro Titanfall, está de volta. O primeiro a completar 300 pontos vence e há bots por todos os lados. Last Titan Standing é o verdadeiro duelo de titãs, literalmente. Há também o Pilot vs Pilot, para quem curte um FPS mais tradicional e diversos outros. Deu para notar que Titanfall 2 se esforça em ultrapassar seu antecessor em todos os aspectos possíveis. Desde seu multiplayer mais acessível, a sua campanha repleta de momentos emocionantes e a total localização para o nosso idioma, Titanfall 2 é uma excelente pedida de fim de ano, tanto aos aficionados por FPS, quanto para quem é maluco por batalhas e robôs gigantes. E o Mock de hoje vai ficando por aqui. Se você tiver alguma sugestão, quiser mandar uma mensagem para a gente, faça isso através do nosso Facebook, facebook.com.br Por lá você pode participar do programa, pode conferir uma análise que você tenha perdido, aquele vídeo, aquela entrevista com aquele produtor daquele jogo que você gosta, tudo isso num só lugar. Curta a nossa página e participe. Até o próximo Mock. Tchau! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma